O que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bechecha sem cláudio Sou eu assim, sem você Muito bom te ver Circo sem palhaço, namoro sem abraço Sou eu assim, sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ver ter nas mãos Deitar o teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Vem comigo! Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? 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 E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Mede a solidão é o meu pior castigo E a solidão é o meu pior castigo E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Ei! Eu não existo longe de você Que a solidão é o meu, pior castigo E com as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não exito hoje em noite sem você Que a solidão é o meu, pior castigo E com as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Porque...